O sol brilha, ela para, mas tenho medo de sair Quando vai voltar, assim, não mal resistir Ouço uma canção que fala de amor e eu nem sei mais o que é Estranho me olhar no espelho e não me ver Estranho esse constante medo de enlouquecer Me escondo no meu pensamento pra não virar nem escutar Que falam de mim, gostam de mim Pessoas de máscara sorrirem pra mim Eu nunca fui tão sozinha assim Falam de mim, não sei se gostam de mim Pessoas de máscara sorrirem pra mim Eu nunca fui tão sozinha assim As nuvens choram lá fora, abro a janela pra ver Poetas mortos me ensinam como sobreviver Encontro uma antiga carta de amor e eu nem sei mais quem é Estranho não lembrar seu rosto e te querer Estranhos me conhecem muito mais que você Por isso a regra não virá Sem escutar o que falam de mim Gostam de mim Pessoas de máscara sorrirem pra mim Eu nunca fui tão sozinha assim Falam de mim, não sei se gostam de mim Mas pessoas de máscara sorrirem pra mim Eu nunca fui tão sozinha assim Há todo mundo na tua tête Que passe pas derrière a caméra Celui-là tu le gardes por toi E ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait Ça fait des feux d'artifice dans le noir Des paradis cachés dans ta mémoire E ça fait du bien Falam de mim, gostam de mim Pessoas de máscara sorrirem pra mim Eu nunca fui tão sozinha assim Falam de mim, não sei se gostam de mim Mas pessoas de máscara sorrirem pra mim Eu nunca fui tão sozinha assim Oh, 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 oh Amém.